Esta é a motocicleta que foi roubada pelos dois adolescentes infratores. O assalto foi no bairro Parque Tararé, na zona sudeste da capital Teresina. O representante comercial da Eletrobras Piauí estava trafegando em uma motocicleta do amigo dele. Ele estava trabalhando também, quando foi surpreendido pela ação dos dois adolescentes que são assaltantes. Para roubarem a motocicleta, eles usaram uma arma, calibre .32, que foi apreendida pela polícia militar. O veículo foi recuperado na região do Grande Dirceu, também na zona sudeste da capital piauiense. E ainda estava em poder dos acusados. Nós em rondas pela Noé Mendes, avistamos esses dois elementos nessa moto aqui, como vocês podem ver. E tinha acabado do Copom passar uma ocorrência que um representante comercial da Eletrobras tinha sido tomada sua moto de assalto e alguns pertencem. Nós fizemos o acompanhamento desses dois indivíduos e ao abordarmos, encontramos com ele uma arma de fogo de calibre .32, além dos pertencem do representante comercial, mais a moto do representante comercial. A vítima os reconheceu? A vítima reconheceu todos os dois. Ele já tem passagem? Os dois tem passagem. O menor de 17 anos está com 5 dias que saiu do SEIP. Os dois adolescentes que não tiveram a imagem divulgada foram trazidos para a central de flagrantes. A vítima, que preferiu não ser identificada, nos relatou o que aconteceu. Estava procurando o endereço na rua Emanuel, Emanuel e Adelfonso Lima. Aí eles já saíram da esquina correndo já em minha direção, já com arma e punho, já dois, todos os dois com arma e punho. Quando eles chegaram próximo a você, o que foi que aconteceu? Eu só disse para deixar a moto desligada e para eu sair correndo. Desliguei a moto, saí, eles mandaram voltar, pediram o celular, eu dei o celular, levantei a camisa, falei que não estava armado. Aí saí correndo. Com medo de trabalhar? Rapaz, de ter estou, mas tem que trabalhar. Rapaz, de ter estou, mas tem que trabalhar.